Doutor Luís, foi mais difícil orientar a equipa de longe ou não poder festejar esta vitória e o significado dela, obviamente. A vitória tem-se construído ao longo dos dias, ao longo das semanas, mas já ontem estávamos aqui a falar um pouco sobre o que sentíamos da equipa e basicamente é uma entrada em campo com energia, com foco naquilo que interessa, para ter resultados, que é os comportamentos que nós temos que ter, os jogadores muito focados, muito comprometidos, com foco no que tem para fazer, naquilo que é ideia, no processo que temos pela frente, aquilo que trabalhamos nos treinos, equipa muito controlada emocionalmente e a jogar bom futebol. A jogar muito bom futebol já não é de hoje, mas hoje conseguimos, além de construir bem o jogo, porque estávamos a conseguir fazê-lo já no Bessa, tínhamos com 10 feito uma boa exibição, além de construir muito bem o jogo, com uma pressão alta, média alta, do Gil Vicente, mas nós aí conseguimos sempre encontrar espaços, a conseguir criar prego, a levar a bola várias vezes à área do Gil Vicente e por pouco a não inaugurar o marcador, até que acabamos por fazer numa grande jogada o gol com o Teixeira e já merecíamos pelo que estávamos a fazer, uma hora muito, muito positiva. Acabamos por continuar à procura do gol, a pressionar alto, como eu disse, jogadores muito focados no que nós trabalhamos, com um mérito tremendo de ter a coragem, ter a identidade que eles tiveram para pôr em prática aquilo que nós queremos. Fomos uma equipa pressionante, ganhamos bola e numa transição ganhamos o livre que dá o penalti. Fazemos o 2-0, o Gil Vicente na primeira parte, penso, não faz um remate. E penso que o resultado era justo ao intervalo, podíamos ter feito mais golos, mas uma exibição muito completa na primeira parte. Queríamos continuar na segunda, sabíamos que o Gil ia jogar a favor do vento, sabíamos que tinha que arriscar, sabíamos que tínhamos que pressionar alto, mas queríamos continuar nós também a pressionar alto, nós também a ter bola. A verdade é que o Gil subiu muito a pressão, nós bem, com o Aziz, com o Fábio, com o Joca, Teixeira, grandes jogos dos meus jogadores, acho que valorizamos muito os jogadores hoje também pelo jogo que fizeram, o Jonathan Santos com muita coragem lá atrás. Portanto, todos eles a mostrarem-se muito ao jogo, a libertar-nos da pressão e a pressionária e depois da expulsão as coisas ficaram um pouco mais fáceis ainda, porque com mais um, nós somos uma equipa que quer a bola, que joga ofensivamente para a frente e que quer fazer golos, acabamos por conseguir encontrar mais espaço, fizemos o 3-0, gerimos depois o jogo, na minha visão ainda podíamos ter ido à procura possivelmente de mais um golo, mas ainda tivemos oportunidades, mas muito satisfeito principalmente com aquilo que é a mensagem e o passar da mensagem para os jogadores, portanto, a nível de pressão alta bem, reação à perda bem, duelos bem, com a concentração bem, poucas oportunidades concedidas, muitas oportunidades criadas, portanto, um jogo muito completo, boas exibições individuais e é para isso que nós trabalhamos, portanto, orgulhoso, feliz, partilhar esta vitória com todos os elementos do staff, equipa técnica, jogadores, todos que jogaram e que trabalham diariamente porque nós trabalhamos para estes resultados e para estas exibições e conseguimos as duas coisas. Boa tarde, Sr. David Alceira para o 0-0. O Sr. Campelo já há pouco, para justificar o resultado, falou muito na questão do vento e do foco, neste caso, da equipa do Gil. Eu pergunto, na sua opinião, claro, o que é que fez a diferença para este resultado tão avultado. Assim, a diferença vai-se fazendo há algum tempo, o Rio Afe tem jogado, tem jogado, jogou no Bessa, jogou em Fara por cima do Farense, jogou em casa com o Braga, teve mais posse, teve mais oportunidades, teve as mesmas com o Braga, vamos por assim, com o Sporting, toda a gente viu também, portanto, temos vindo a crescer a nível da qualidade do jogo, a nível do processo, os jogadores cada vez mais confiantes, a confiar também naquilo que é que é a ideia e, principalmente, mais focados no que interessa, porque ganhar toda a gente quer ganhar e a gente meteu o foco nos comportamentos e não na meta de que é ganhar os jogos. Se a gente for uma equipa muito competente, e o próximo jogo vai-nos exigir isso outra vez, estamos mais perto de ganhar jogos. A verdade é que já, nos últimos 5 jogos, sofremos um golo, somos a melhor defesa da segunda volta, vimos uma situação muito difícil, constantemente, e a tentar jogar, portanto, os jogadores estão de parabéns, estou orgulhoso, estou muito orgulhoso dos meus jogadores, porque eu sei o que é que eles têm sofrido ao longo destes meses todos, e acho que o segredo tem sido muita coisa, estabilidade diretiva, união da equipa, foco no que interessa, agora falta 6 jogos, falta caminho, não temos os pontos suficientes para nos mantermos na Primeira Liga, vamos ter que ir à procura de mais pontos, mas para isso temos que jogar bem.